Olá, esse cara esquisito aqui que parece uma cabra, parece um camelo, parece trilhar mais o que, é um animal típico do frio, da neve e um detalhe, se a gente chegar perto dele, ele gosta da gente, ele gosta e longe da gente, é só lá pra mim não chegar a menos de 3 metros dele. Olha lá, o que é que ele é feito esse cara? Tem uma cabeça de cavalo, porcinho de cavalo, uma orelha de coelho, um corpo de cabra, cabrito, ovelha, sei lá o que, umas pernas parecidas com pernas de cachorro, na verdade esse cara, ele é muito esquisito, olha só os dois filhotinhos dele, tem mais esquisito, parece mais um tatu, uma cara de bezerro, um corpo de tatu, eles estão comendo capim, não posso chegar perto porque ele gosta da gente, olha só que cara mais desajeitado, mais esceme esse cara, olha só os dois filhotinhos dele ali, também é muito esquisito, não é? Gente, mas que coisa interessante, bom, eles estão aqui comendo tranquilamente, deve ser o café da manhã deles, né? E eu estou aqui comendo gelo, olha, tudo branquinho de gelo, os ônibus estão aqui, esperando eles que eu guardar a bagagem, e vai lá, eles já começam a chegar, tá lá, tá lá, bonjour, como passei lá no i? Sebré, vem com o que eu sei, ah, Sebré, vai lá, tchau, até a qualquer hora mais, bom, o sol tá lá, tá chegando o sol, mas isso não quer dizer que vai esquentar, a temperatura continua, é menos 18, olha lá, os ônibus estão aqui, tudo, olha lá, bonito, mas muito frio, ok, tchau, tchau. Olá, Sebré, nós estamos na Framel, é, metroncelaor do Dutnes, e se tem uma plancha de frutos para monger, a interessão, são, se encutou, regarde, se encutou para o histórico, se é a Vexec, vai cooperar, Laviando, Lepan, da Flamage, e só se montou para o Barril, e só se montou para o Francisco. Bom apetite a todos. Vá lá, nós terminamos de almoçar, aqui tá nosso prato, nossa faca, não tem calheres, é com a mão, e, bom, vai, o prato, como vocês podem ver, é um pedaço de taba, olha, um pedaço de taba, e é feito um prato, tá, a pedra é a faca, ficamos os editores comigo.